Para o seu negócio ser uma franquia de sucesso, ele precisa ter documentos específicos desse modelo. São documentações que vão criar regras e dar segurança para o seu franqueado, porque ele vai ter os direitos garantidos. E claro, como franqueadora, você também vai ter registrado tudo o que é obrigado a oferecer e que benefícios vai adquirir dessa relação de franquia. Esse é o segundo episódio do curso Formatação de Franquia, que eu vou te explicar com detalhes os três documentos básicos para a sua rede de franquias. A partir daqui, você já começa de fato a caminhar para criar a sua rede de franquias e expandir a sua marca. Vamos lá? Eu sou Henrique Mol, empreendedor há muitos anos, vivo, transpiro. O empreendedorismo no sistema de franquias atua há mais de 12 anos. Sou dono de um dos maiores grupos de franquias no Brasil, o Encontre Sua Franquia. Eu tenho sete redes de franquias, são marcas extremamente consolidadas no setor, são mais de 1.800 franqueados. Um dos setores que a gente também tem dentro do nosso grupo é uma área que a gente ajuda negócios a também se transformarem em redes de franquias. Então, o meu objetivo é fomentar o empreendedorismo, tornando as pessoas protagonistas através dos seus negócios. Então, se você quer me acompanhar, conecta comigo, inscreve no canal, ative o sino para não perder todo o vídeo que eu lanço por aqui. O modelo de franquia é baseado em um acordo entre franqueadora e franqueados. A franqueadora se compromete a transmitir todo o know-how para o franqueado e o franqueado concorda em manter os padrões da marca e trabalhar da melhor forma possível para desenvolver aquele negócio na região dele. É um negócio de mão dupla em que franqueado e franqueadora ganham. Mas, para isso, a sua rede de franquias deve ter alguns documentos que vão dar o quê? Segurança para essa relação e alinhar as expectativas dos dois lados. Então, anota aí, porque são três documentos básicos. A circular de oferta de franquia, o pré-contrato e o contrato de franquia. Eu vou te explicar cada um deles agora. Documento número um que a sua rede de franquias precisa é a circular de oferta de franquia, que é a COF. As regras do que a COF precisa ter estão na Lei nº 13.966, de dezembro de 2019. Essa lei que regulamenta o sistema de franquias no Brasil. E ela diz o seguinte, a COF deve estar escrita em língua portuguesa de forma objetiva e acessível. E deve ter os seguintes dados. Histórico da franquia, demonstrações financeiras da rede, ações judiciais, lista de franqueados ativos e desligados, taxas da franquia e várias outras coisas e informações. Eu já fiz um vídeo bem completo sobre a COF aqui no canal. Está no card aqui em cima para você. Então eu recomendo você assistir depois, porque aí tem todas as informações que são essenciais para fazer a sua franquia ser válida para o sistema de franquias. Porque tem regras que precisam ser respeitadas nesse sistema. Depois você assiste, ok? A COF vai definir com muitas das informações que você já tem de cabeça. Que são coisas como o histórico da franqueadora e a explicação do trabalho de um franqueado. Mas tem dados que você vai usar que são, por exemplo, a lista de taxas e os valores que o seu franqueado vai te pagar todo mês para se manter dentro do sistema de franquias. Esse tipo de informação você já vai ter definido na etapa anterior da formatação da sua franquia. Que é a parte de entender o negócio. Que eu expliquei no vídeo anterior aqui desse curso. Então, se você não assistiu ainda, eu recomendo você acessar o vídeo que está no card aqui em cima. Que aí você vai saber melhor do que eu estou falando agora. Mas não precisa ser agora, tá gente? Só lembra depois de assistir esse vídeo completo. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo também. Continuando. Algo importante aí da COF é que quando alguém entrar em contato com você querendo abrir a sua franquia, você vai ter que enviar esse documento para essa pessoa pelo menos 10 dias antes desse candidato assinar ou pagar qualquer coisa para você. Essa é uma regra da lei de franquias. E o objetivo dela é dar para o empreendedor o tempo necessário para ele analisar de perto a COF e ter certeza de que aquele negócio é mesmo o que ele está procurando para investir. Outra coisa importante é que a COF não tem força de contrato. Então, não é porque o candidato recebeu esse documento que ele vai fechar o negócio com você. Isso vai depender do seu trabalho comercial. De apresentar para a pessoa os benefícios da sua marca e fazer ela querer fazer parte da sua rede. Mas como a COF tem todas as informações sobre a franquia, ela é o que? É um documento confidencial, sensível. Então, você pode colocar no início do documento uma cláusula de confidencialidade que o candidato vai assinar e aí se comprometer a não divulgar os dados do documento para ninguém. Isso vai proteger a sua rede de franquias. O segundo documento que você vai precisar definir para a sua franqueadora é o pré-contrato. Ele não é um documento obrigatório como a COF, mas muitas vezes é interessante porque vai te dar mais segurança. Porque com ele, o empreendedor já vai saber completamente as regras que vão vir no contrato e vai estar de acordo com elas. Então, o pré-contrato vai falar, por exemplo, de assuntos como a escolha do ponto comercial da franquia, detalhes da abertura da unidade, detalhes de pagamento da taxa de franquia, os direitos e obrigações da franqueadora e do franqueado, anexos, condições, prazos de validade e por aí vai. O pré-contrato já tem força de contrato e geralmente tem uma duração de até seis meses. Ou seja, geralmente ele vale pelo período de pré-inauguração da franquia. Depois disso, vem o contrato final da franquia. Assim que o empreendedor assinar o pré-contrato, você já vai entregar pra ele todos os manuais da rede pra ele se preparar pra começar a franquia. Finalmente, o documento número três que a sua rede vai precisar definir pra se expandir. É claro, o contrato de franquia. É ele que vai selar definitivamente a sua relação como franqueadora com o seu franqueado. Tudo que eu falei até agora e todas as regras da relação de franquia devem estar nesse documento da abertura do negócio até as regras pro franqueado fechar a unidade por algum motivo. Então, pagamento de taxas, padrões da unidade, penalidades que o franqueado pode sofrer e tudo mais que tem a ver com o negócio. Você também vai precisar indicar o prazo daquele contrato, que normalmente é de cinco anos, mas tem franqueadora que define um tempo maior. E você também vai indicar as regras pra renovação daquele contrato que o seu franqueado vai ter que atender pra continuar na rede. Você pode definir, por exemplo, o pagamento de uma nova taxa de franquia depois desse período de cinco anos. Cabe a você entender o que faz sentido pro seu negócio como franqueadora e pro seu franqueado. Também vale a pena estudar a sua concorrência pra entender o que eles fazem e analisar se faz sentido pra franquia que você vai oferecer pro mercado. Nesse caso, e pra tudo que eu tô falando aqui, uma consultoria de formatação de franquia pode te ajudar demais, bastante, porque um consultor já tem experiência nessas tarefas e vai ter maior clareza do que a sua franquia precisa apresentar pro franqueado pra não ter nenhum problema depois. Aqui no meu grupo Encontre Sua Franquia, nós temos essa consultoria pra formatação de franquia. E o contrato do negócio é algo que a gente dá uma atenção dupla, tripla, porque é que vai reger ali, reger toda a sua relação com seus futuros franqueados. Então precisa estar muito, muito bem definido pra sua rede de franquias ter sucesso. No contrato da sua franquia, também precisa ficar especificado o juízo arbitral que vai solucionar conflitos que acontecerem com o seu franqueado. Claro que a gente, como franqueadora, não quer que aconteça, mas é comum porque sempre tem uma coisa ou outra que acontece. Você pode conseguir resolver ali direto com o seu franqueado, mas também pode ser necessário buscar outras vias. Então aí a importância de já ter essa via arbitral bem definida no contrato da franquia. Resumindo, então, o contrato da sua franquia vai ter todas as informações da COF, mas todo o resto que define o aspecto jurídico do negócio e que vai resguardar você e também o seu franqueado nessa relação do franchise. Pronto, esse foi o vídeo que eu preparei pra te falar sobre a etapa número 2 da formatação de franquia, que é a definição dos documentos jurídicos da franquia. Depois dessa etapa, vem mais três que são criar processos, o plano de expansão e também a estruturação e gestão da franqueadora. Eu vou detalhar cada passo desse nos vídeos seguintes aqui do curso, pra você conseguir transformar a sua empresa em franquia e fazer o seu negócio crescer de forma exponencial. No card aqui em cima, você consegue acessar os outros episódios desse curso e entender o passo a passo pra começar a sua franquia. Agora, pra você ser avisado sobre os novos episódios desse curso, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar quando eu publicar. E aí eu recomendo você também acessar o vídeo que tá aqui do lado, que é aquele que eu comentei mais cedo, que tem dados completos sobre a COF. Então, clica aqui do lado.